Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial pra mim, eu esperava muito pelo dia que eu fosse fazer esse vídeo, então eu vou contar tudo pra vocês, quanto que eu recebi do YouTube, meu primeiro pagamento, quanto tempo demorou e o que que acontece em todo esse processo pra gente poder receber esse primeiro pagamento. Antes de começar, já deixa o seu like, porque como eu já falei pra vocês, vocês esquecem, eu tenho que estar lembrando vocês, porque senão vocês esquecem, totalmente assiste o vídeo até o final e não deixa o like. E muito importante também, assiste o vídeo até o final, tá bom? E se você for novo por aqui, o meu canal é um canal de vlogs, então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve aí, tá bom? Então é isso gente, vamos lá, sem muitas delongas, eu fiz um vídeo pra vocês, vou deixar passando aqui no cards, onde eu mostrei pra vocês que eu recebi a minha carta Google, então o que que acontece? Essa carta, ela te vem um número pra você fazer um desbloqueio lá no Google AdSense e tal, pra você começar a receber os seus pagamentos. Só que você só recebe essa carta quando você atinge mil inscritos e... Nossa gente, assim... Deixa eu virar um pouco aqui, porque tá passando o picture frame aqui, umas fotos minhas na maternidade, ela vai acabar tirando o foco aqui. Então quando você atinge mil inscritos e quatro mil horas assistidas. Quem tem canal também, eu sei que tem muita gente que me acompanha que também tem canal, sabe quanto é difícil chegar nessas quatro mil horas, eu acho que é mais difícil do que os mil inscritos até, eu diria. Mas a gente consegue, na hora certa a gente consegue, não pode desistir. Feito isso, o YouTube, o teu canal vai pra análise. Então assim que o teu canal vai pra análise, o YouTube vai te dar uma resposta se o seu canal está apto a uma parceria, né, digamos, ou não. No meu caso, deu tudo certo, graças a Deus. E a carta, gente, chegou super rápido pra mim. E aí eu fui, fiz todos os... Eu já tinha uma conta no Google AdSense, lá do comecinho que eu tinha feito, tava até com o nome antigo que eu tinha colocado no canal. Então eu já tinha essa conta. Fui lá, fiz aquele desbloqueio, aí começa a gerar uma receita. Aí é que tá, gente. Essa receita, o YouTube você só recebe quando você chegar num valor de 100 dólares. Então você tem que acumular no mínimo 100 dólares pra você poder receber. Isso pode levar meses, né? O meu canal foi monetizado em janeiro, mais ou menos no meio de janeiro, assim, que eu consegui essa monetização, que começou a passar os comerciais, tudo certinho. Foi em janeiro. E eu fui receber agora, tá? Só que eu esperei, chegou em 100 dólares, aí eu esperei um pouquinho. E quando eu cheguei em 150 dólares, que eu fui fazer todos os trâmites pra poder receber. Então eu já falei pra vocês o valor que eu recebi, mas eu vou mostrar direitinho pra vocês. Passado pro real, tudo certinho. Então tá. Então o canal foi monetizado em janeiro. E aí o que você tem que fazer? Aí aparece lá pra você no Google AdSense o valor que você tá, que tá gerando teu canal. E no YouTube Studio também, você consegue acompanhar do último mês, que é o mais importante. É o mais importante assim, né? Porque você recebe todo mês, se todo mês você chegar em 100 dólares. Então, depois que você chega nesse valor, aparece lá que você já pode retirar esse dinheiro. Só que é uma empresa americana, né? Como a gente sabe. Então eu não consigo ir no banco sacar esse dinheiro, eu simplesmente pedi pra jogar na minha conta, né? Porque vem em dólar tudo. Então o que eu utilizei foi a Remessa Online. Eu pesquisei bastante e eu vi que a taxa deles era a menor, assim, dentre outros que eu pesquisei. Então eu usei a Remessa Online, como que eles fazem? Eles que fazem todos esses trâmites, recebem esse valor e já repassam pra nossa conta em real, no caso. Então eu não tenho aqui as notinhas, as células, como o pessoal mostra nos vídeos, pra mostrar pra vocês porque foi direto pra minha conta esse dinheiro. Então eu vou mostrar aqui pra vocês na minha conta. Vou abrir aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo simplesmente virar. Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu já volto. Então assim, gente, eu vou tampar algumas partes aqui que são partes que têm alguns dados, algumas coisas pessoais. E vou mostrar aqui pra vocês certinho o valor que eu recebi. Olha só. Então só pra vocês terem uma ideia, ó. No mês de fevereiro eu tava com esse valor de 98 dólares com 300 e em março eu consegui chegar nesse valor de 150 dólares, tá? Que foi o que eu recebi. Como vocês podem ver aqui, mês de abril tá zerado porque eu já retirei. Bom, voltando aqui com vocês, deixa eu ir desligando aqui pra não ficar essa claridade na minha cara. Eu sempre achei esse vídeo, gente, super de utilidade pública. Por quê? Porque tem muitas pessoas assim como eu que estão começando e a gente tem sim essa curiosidade de saber como que funciona. Depois que você consegue essa, digamos que essa parceria com o YouTube, você quer saber todos os passos. O que que eu vou fazer agora? Então é interessante sim, eu gostava muito de assistir esse tipo de vídeo, por isso que eu resolvi fazer também pra vocês. E também as pessoas podem ter uma curiosidade de saber, de entender um pouco como que é trabalhar com o YouTube. A gente consegue sim ganhar alguma coisa, claro que com muita dedicação. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu quero me dedicar mais. E agora pra finalizar esse assunto, então eu mostrei pra vocês 150 dólares que no dia que eu recebi, eu não lembro quanto tava o dólar, mas ficou um valor de 800 reais com alguns quebradinhos. Foi o que eu recebi, esse foi o meu primeiro pagamento do YouTube depois de janeiro, fevereiro, março, abril, três meses de monetização. Então, gente, 800 reais nos dias que a gente tá vivendo hoje é um dinheiro muito bem-vindo, sabe? E o mais gostoso disso tudo é saber que é o fruto de um trabalho nosso, de uma coisa que a gente gosta de fazer. Então, eu não tenho aqui minhas notinhas, né, pra mostrar pra vocês, porque eles, a Remessa Online, eles jogam direto pra tua conta, tá? Então vai direto pra uma conta. Eu queria aproveitar e deixar um recado pra vocês, que assim como eu tô nessa luta, às vezes já faz tempo, às vezes tá começando agora, não desistam, porque assim, é difícil, é complicado, é um meio com uma concorrência muito grande. Mas se você realmente gosta, porque, gente, como que é aquela frase que fala assim, é, trabalhe no que você gosta, trabalhe no que você goste e não tenha um dia de trabalho. É mais ou menos uma coisa assim, tá? Eu não sei exatamente, nem sei exatamente quem falou. Vou até procurar aqui pra não fazer citação sem os devidos créditos, né? Mas assim, gente, se a gente gosta, a gente não pode desistir. E se olha no espelho e pergunta assim, qual a diferença minha pra aquela pessoa que conseguiu? Nenhuma. Se ele consegue, eu também posso. Claro, às vezes a diferença é determinação, é foco, é se sentir capaz e ter dedicação. Acho que tudo na vida é dedicação, né? Não é à toa que muitas pessoas estudam muitos anos pra poder irem bem nas suas carreiras, pra poder se destacar. Então, nesse meio também não é diferente. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, o YouTube, tem um YouTube hoje, amanhã ou depois pode não existir mais. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Pode vir uma nova plataforma, não sei. Mas a partir do momento que você conquista o seu espaço, você não vai perder ele. Então, não desista, gente. Não desista porque, ó, vou procurar aqui a tal da citação. Deixa eu ver. Eu acabei perdendo o foco, né, aqui, do que eu tava fazendo realmente. É, trabalhe no que gosta e nunca trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Confúcio. Então, gente, isso é super válido, sabe? Se você não tá contente com o que você tá fazendo hoje, você quer fazer outras coisas, quer trabalhar com o YouTube, quer trabalhar com o Instagram. Você pode tudo o que você quer. Desde que você confie em você. Confiar em Deus também, claro. Mas confia em você, confia que você é capaz. Então, eu quis dividir com vocês aqui. Era pra ser só um vídeo pra eu contar pra vocês. Quanto eu recebi, como que foi todo esse processo. Quanto tempo eu levei pra receber. Agora, é assim também. Só mais uma coisinha. Se você... O YouTube, ele faz os pagamentos entre o dia 21 e o dia 26. Agora, quando é fechado, exatamente, eu não sei. Mas se você não atinge 100 dólares dentro do mês, você não recebe. Então, aquilo vai acumulando e você pega quando você tiver atingido 100 dólares. Eu queria agradecer a cada inscrito que tá aqui. A gente sabe que não são todos, infelizmente, que acompanham, que se inscrevem, acompanham. Mas chegamos em 6 mil inscritos. Eu tô muito feliz. É devagarinho, mas a gente vai crescendo. E eu queria dividir com vocês, né? Como o meu canal é um canal de vlogs. Então, não só por estar sendo sincera com vocês quanto aos meus leis no YouTube. Mas também pra ajudar aí quem tá pesquisando, pra quem tá buscando, tá esperando chegar a esse momento aí também. Então, eu sou muito grata, primeiramente, a Deus e a vocês que estão aqui fazendo esse meu sonho se tornar realidade, né? E agora, acho que cabe a mim se dedicar um pouquinho mais, trazer mais coisa legal. Prometo pra vocês que eu vou estar sempre sendo bem sincera, mostrando a realidade de tudo pra vocês. Seja bom ou seja ruim, né? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!